E olha, vamos começar assim já, falando em B.O., falando em problema, já coloca a minha querida Day Oliveira, que já vem chegando ao vivo, assim mesmo, porque aconteceu, a gente traz ao vivo aqui no seu TVC agora. A Day nesse momento está em frente à Câmara Municipal, desculpa, à Prefeitura Municipal aqui de Três Lagoas, onde acontece agora uma manifestação dos moradores da invasão aqui da cidade. Day, minha querida, bom dia com você! Oi, Rude, bom dia! Olha só, nós estamos aqui na Avenida Olinto Mancini, em frente ao prédio da Prefeitura de Três Lagoas, porque as famílias ocupantes lá de uma área da São João, nós estamos mostrando isso, né, nos nossos programas recentemente, então elas estão aqui, reunidas em frente à Prefeitura de Três Lagoas, muitas mães com crianças de colo, né, pessoas sentadas, tá? Já, eles trouxeram uma faixa, que inclusive já já eu vou mostrar pra vocês, o que que eles estão preocupados aqui, Rude? Com a situação, porque essas pessoas não têm um teto pra morar, e por isso, eles invadiram uma área lá na São João, e agora, né, a Justiça determinou um prazo de 30 dias, que inclusive já está vencendo no final do mês de agosto, e eles estão justamente preocupados com isso. Eu vou conversar com a Marlene, que vai apresentar um pouquinho melhor esse cenário. Marlene, bom dia! A preocupação é muito grande. Você tem cinco filhos e está há alguns meses já nessa situação? A gente estamos lá, né, já vai fazer uns três meses já, onde a gente só viemos aqui pra pedir pra marcar uma audiência, uma reunião com o prefeito, né? A gente não quer briga, né, não quer afrito, não quer nada, a gente só quer que ele nos atenda ou marque uma reunião pra gente retornar, pra vir falar com ele, porque da última vez ele passou, né, que ia procurar tomar providências, e dessa forma, a gente estamos aqui com criança no colo desde as oito e meia da manhã, fomos até mesmo atendidos pelo guarda, o guarda pedimos pra falar com a secretária dele, onde não tivemos retorno. E está dando a hora de almoço, a gente está todo mundo já exausto, as crianças com fome, tem crianças pra ir pra escola, né, a gente só quer um retorno de lá de dentro, agora eles trancaram a porta e nem sequer falam mais com a gente. Marlene, qual é a sensação de saber que está chegando novamente esse prazo, está chegando ao final, e você que tem cinco crianças, sabendo dessa crise econômica que você falou, né, está difícil pra arrumar emprego, qual é a sua sensação de ter crianças pra alimentar, pra cuidar, pra ter um lugar pra dormir? É triste, é triste, né, é revoltante, né, é revoltante, porque a gente sabe que a prefeitura tem tantas áreas desocupadas e a gente, né, sem ter um teto pra colocar os filhos da gente, é triste. Marlene, a gente entende a sua situação e, Rude, quando, né, a gente sabe que no calor da emoção, as pessoas falam, né, porque estão muito preocupadas, mas a gente também sabe que nem todas as situações, né, de moradias competem somente à prefeitura, e isso é um esforço, né, que pode acontecer de muitas autoridades aqui de Três Lagoas. Bom, olha só, Rude, eles trouxeram aqui uma faixa, esse grupo que é a luta popular, né, pela moradia, e eles estão reivindicando, não sei se vai dar pessoal de casa ler aí completamente, quando morar é um privilégio, ocupar é um direito, né. Essa faixa acompanha essas famílias, né, em muitas manifestações que eles já fizeram aqui em Três Lagoas, eles já invadiram outras áreas, já foram, é, já tiveram que sair, né, já foram expulsos, não pela prefeitura, né, mas até mesmo pela justiça, já foram expulsos de outros bairros aqui, e desde novembro de 2020, eles estão nessa área da São João. Bom, desde as oito e meia, Rude, nós temos mães aqui, ó, com crianças de colo, porque justamente existe essa preocupação do que vai acontecer daqui pra frente, é isso, bom dia. Bom dia, bom dia, eu me chamo Carla Vanessa, queremos moradia, porque não aguentamos mais pagar aluguel, gás, leite, então tá difícil a situação, não tá fácil. Ele tá lá, tá no palácio dele, nós não temos. A senhora está com uma criança de colo, tem mais algum filho? Tenho, tenho mais duas filhas que, inclusive, ficou com a minha mãe pra ir pra escola. Então tá difícil a situação, não tá fácil. Aí vocês estão aqui hoje pela manhã, sem água, sem comer? Água, sem comida, estamos desde as oito e meia da manhã. Bate o desespero? Bastante, não é fácil não. Mas vocês buscam uma solução amigável? Sim, queremos uma solução amigável, né, até porque se nós quisesse estar com atrito, nós já tinha invadido outros lugares que ficamos, sabemos que tem apartamento que ninguém tá lá morando, não precisa, e nós aqui tá precisando, né, e realmente nós quer amigável, não quer partir pra discussão nem nada. Nós temos outra mãe aqui, Rúdia, também, ó, que está com um bebê, né, parece que até recém-nascido. Bom dia. É difícil a situação, não é? Mas tá segurando, tá ajudando alguém a segurar. É, pois é, essa vida tá difícil, né, o anjo não quer dar uma resposta pra gente. Desde quanto tempo você está lá na São João? Ah, já tem uns tempos já, hein, bastante já. Sem emprego também? Sem emprego, é mãe de filho, e... Procura todo dia? Todo dia. É fralda, é comida, é difícil. Leite? Leite também. Bom, Rúdia, desde cedo eles estão aqui aguardando esse retorno, essa resposta, né, eles, quando eu cheguei aqui ao conversar com os moradores, o que eles disseram é o seguinte, né, a solução que eles buscam é amigável, simplesmente pra saber se a Prefeitura pode dar um retorno em relação a essa situação, uma ajuda, na verdade, né, porque nós temos aqui em Três Lagoas uma situação de moradia em projetos, né, pra ser resolvido. Nós sabemos que muitas famílias, infelizmente, são carentes e agora com a situação da pandemia isso se agravou, emprego, o gás sobe, a energia sobe, a gasolina sobe, então fica cada vez mais difícil, né, pra gente poder se manter. Então, todos aqui com quem eu conversei, a preocupação é a seguinte, saindo de lá a gente não tem como pagar aluguel, a gente não tem um amigo que a gente possa morar junto, então o que nós vamos fazer? Então, eu volto com você aí no estúdio, Rú, de qualquer novidade, eu volto aqui em frente ao prédio da Prefeitura de Três Lagoas. Gente, esse é um problema crônico aqui de Três Lagoas. Pode deixar a imagem, deixa a imagem, por favor. Pede pro nosso cinegrafista Max Silva, que tá lá, né, brilhantemente mostrando as imagens ali, com toda a delicadeza, junto também com a Dai. Pode continuar, como que é? Beleza, beleza. Então, faz o seguinte, eu já já volto aqui, pede pra ele continuar posicionado lá, tá bom? Porque essas famílias aqui, meu povo, eles não estão pedindo nada mais do que é direito. Nós temos um acordo global, né, que é dos direitos humanos, que é o direito básico, que é o direito à moradia, uma vida padrão, uma vida mínima. Não é luxo, não. Essas pessoas aqui não estão buscando luxo, não, tá? Elas não estão querendo pegar um terreno pra vender, pra comercializar, pra quem sabe... Não, não, não. Porque, infelizmente, a gente sabe que acontece isso. Tem pessoas que acabam sendo beneficiadas com esse direito, né, ganham esse apartamento, por exemplo, mas às vezes não tem a necessidade, às vezes acaba repassando isso pra terceiros, acaba vendendo, acaba alugando. Enquanto isso, algumas pessoas que realmente precisam, que realmente necessitam, estão passando por essa situação aqui, até vergonhosa, né? São mulheres, mães, desesperadas, porque vão sair de lá. Eu entendo também que existe lei, mas essas mães, essas mulheres, essas crianças recém-nascidas... Pede pro Max de novo mostrar aquele bebezinho de colo, deve ter poucas semanas de vida. Vamos pra onde? De verdade, de coração. Eu tô perguntando, não tô metendo pau em ninguém aqui, não, tá? Tô falando de coração, como cidadão, como ser humano, como pai. Imagina só, gente, eu sou pai, eu tenho dois meninos em casa. Eu sou pai. Tá, e aí vamos pra onde? Não adianta somente despejar, pelo amor de Deus, autoridades competentes, justiça, prefeitura, governo do Estado, por favor, gente, ouçam aqui o apelo de um cidadão, de um pagador de impostos, assim como são essas pessoas aqui, que só querem um mínimo de dignidade pra viver. Ninguém aqui tá pedindo luxo, não. O apelo que eu peço, olhem por essas famílias. Fiscalizem, cuidem, fiquem de olho. Se realmente quem tá aqui precisa, então vamos dar a assistência que eles precisam. Porque a gente também não é besta, tá? Eu tô falando o português curto, grosso e papo reto. Ninguém também tem que ser besta. Porque a gente sabe que no meio dessas pessoas que realmente precisam, existem também os espertalhões. Existem os malandros. Esses aí tem que ser, já fazer a divisão ali na hora de fazer o cadastramento, de olhar pra essas famílias. Tem que pegar esses malandros aí que não precisam, que não tem a necessidade de ter um lar, que tem outros bens, que tem impostos, a gente sabe que tem gente malandra. Mas, ó, gente, é um cidadão. É um três-lagoense. É um menininho, acho que é um menininho, né? Tá de azul aqui, acredito que seja um menininho. Um menininho que vai crescer, que pode contribuir, colaborar com a sociedade, que vai trabalhar, que vai ser um cidadão de bem, mas desde que tenha uma estrutura pra isso. Vai ser um pagador de impostos também, vai contribuir, colaborar com a sociedade, legal. Mas desde que, desde pequenininho, desde a inocência, tenha um mínimo de dignidade e estrutura pra ser um cidadão de bem. Pra não se perder no meio do caminho. Nós, nós, eu, você, poder público, todo mundo, somos responsáveis por nossa sociedade, pelos pequenininhos. E esses pequenininhos, nesse momento, precisam de ajuda de todos. Então, tudo bem, ok, tem que fazer a desapropriação, ótimo, beleza. A justiça já decretou isso, já disse que precisam sair de lá, mas pra onde vão? É essa pergunta que nós precisamos encontrar a resposta o mais rápido possível. Porque não adianta só despejar de lá. Infelizmente, a gente tem que pensar assim também. Vai onerar os cofres públicos? Vai ter um custo? Eu pago imposto pra isso, né? A divisão de renda do país começa por aí. Então é o seguinte, clamo, clamo, do fundo do meu coração, pra que se olhe pra essas pessoas, pra essas mães, pra essas crianças, pra esses cidadãos, com um olhar fraterno, amoroso, empático. Pra que se coloque no lugar dessas pessoas aqui. E fiscaliza, fiscaliza. Porque ninguém aqui também é otário. Ninguém aqui é bobo. Tem que pegar as pessoas que realmente precisam. E tirar aqueles sem vergonhas que a gente sabe que existem, que se infiltram ali no meio, pra ter ali a malandragem de ganhar o negocinho ali na conversinha. E esse aí, ó, tirar fora. E realmente cuidar de quem está precisando nesse momento. Esse é o nosso pedido principal. Moradia. Infelizmente, nós temos um déficit grande aqui de famílias que precisam de casas na cidade. E esse é um olhar que tem que ter, tem que ser direcionado o mais rápido possível. Dai, ao máximo, muito obrigado a essas famílias. Que Deus abençoe cada uma de vocês. E que a gente possa, junto ao poder público, também cobrar por essa solução. Porque também ir pra rua, ninguém quer. A gente não quer e nem essas famílias querem. Né?